Pronto pessoal, estamos começando mais uma gameplay aqui no nosso canal Card Games Brasil. Estamos contra o C.I. C.I. Forkuk. Pra quem não sabe, o C.I. Forkuk é um jogador fodático. Pra mim, o maior jogador de Elfos do mundo. Ele só joga de Elfos. Ele é especialista em Elfos. Teve uma vitória dele que foi sensacional contra mim. Eu não gosto nem de citar esse jogo. Foi incrível. E ele tava de Elfos, como sempre, né? Aí ele simplesmente não baixou o land e passou pra mim, pra conhecer o meu deck. Quando eu baixei a primeira land, que aí ele viu que eu tava de afim de o que ele fez, ele já foi pro side. Ou seja, ele perdeu o G1 pra ir pro side, saber o que meu deck era, pra começar a jogar e fazer um sideamento contra. Ele foi foda demais. Então, mas vamos, vai lá. Ele ganhou. Diga-se pra side. Ele ganhou lindamente. Porque ele trouxe um monte de cauta e cauterou as minhas cartas principais nos momentos principais. Vamos lá. Eu comecei, né? Eu comecei, baixei duas lands. A primeira eu dei um Rift Bolt com Suspend. Matei o Elfozinho dele. Esses Elfozinhos que geram mana são muito fodas nessa match, porque aí ele começa a fazer mais coisas todo turno. Então, esse 6 Forkuk é um jogador muito foda de Elfos, pessoal. Vamos lá. O Elwish é que é uma carta péssima. Péssima. Pra gente, né? Ótima pra ele. Ele vai ganhar vida. Então, o que é que eu fiz aqui? Ciclay uma Forgoren Cave. Tô com três lentes. Eu tenho que matar esse Elfo, porque se ele começar a encher a mesa de Elfos, toda vida que ele virar o Elwish, ele vai ganhar um de vida pra cada Elfo no campo de batalha. E ele não tem só essa carta que faz ganhar vida, né? Então, eu peguei e matei logo. Dei um Chain Lighting. E baixei o meu Gitu, que já vai bater com o Haste, porque eu já tenho mais de duas cartas ali. Eu tenho duas, pelo menos. Feitiços ou instantes ali no cemitério. Dei um de dano nele. Então, eu pude usar o Needle Drop. Comprei mais uma carta. Ele já tá com 17 vidas e sem nada no campo de batalha. Ele entrou a terceira Lend, o que não é bom pra ele, diga-se passagem. Porque o deck dele já tá meio fludado. Esse deck aí roda com as duas Lends e uma Kirion Ranger, mais ou menos. E ele tem vários Elfos que geram mais mana. Então, ele não precisa de muita Lend pra usar os bichos dele. Castar os bichos dele. Vamos lá, eu vou bater. Eu acho que ele não vai blocar. Ele não queria matar o Timber Watch Elf dele. É um bicho bem foda esse aí. Ele é o que dá mais X, mais X pra cada Elf que tem no campo de batalha. Se ele der 10 Elfos, ele dá um mais 10, mais 10. O Elfo dele. Aí ele ataca com vários Elfos e dá esse mais 10, mais 10. Só naquele Elf que não foi blocado. Essa é a ideia dele. Eu joguei uma Curse. Ele tomou mais um de dano. Ele tá baixando essa Kirion Ranger. Ela busca uma Lend no campo de... No Grimor, uma coisa assim. Ó, ele baixou. E ele buscou uma Ilha. Ou seja, ele já vem prevenido pra decks que tem vermelho. Pra tentar anular o deck. Vamos lá. 50 Bolt. E aí eu não sei muito o que eu vou fazer aqui não. Tô na dúvida. Eu sei que esse Timber Watch... É... Timber Watch... Timber Watch Elf. Ele ainda não está muito periposo. Mas mesmo assim, se ele quiser, ele já dá uma blocada. É... Se eu bater agora, ele já vira. Coloca com 1. E esse blocado vai ficar mais 3, mais 3. É isso que eu devo estar pensando. Se eu dou o Rift Bolt na cara dele. Ou se eu dou o Rift Bolt no Timber Watch Elf dele. Mas eu acho que, nesse momento, ainda é melhor dar na cara dele. É... Exatamente o que eu tô fazendo. Porque se eu deixo... Eu não posso ficar deixando... Eu sei que ele pode ficar perigoso. O meu Gitu não consegue mais bater. Mas eu tenho que dar uma focada no... Dando nele. Nele mesmo. Eu sei que, por enquanto também, ele não tá com uma batida muito perigosa. Não é uma batida muito forte. Ele vai precisar de alguns games pra ganhar de mim. E é isso aí. Vamos lá. Ele já vai a 5 de vida. E no próximo turno... Vocês estão vendo que eu tenho um Fire Blast. Eu posso estourar Fire Blast. Ele vai ficar com 3 de vida. Olha ele. Ele pegou e usou a Distante Melody. É uma das cartas fortes desse deck aí. E faz buscar uma quantidade de criaturas... Em relação à quantidade de criaturas que ele controla. Ou seja, ele consegue buscar 3 Elfs. Usando a Distante Melody. Basicamente é isso que ele faz. Ele vai bater, ó. E ele, como ele tem o Timber Watch Elf, que eu falei... Ele vira agora e ele dá mais 4, mais 4 pra um Elfo. Porque tem essa quantidade de 4 Elfs no campo de batalha. Então ele consegue causar 5 de dano. Se eu blocar um... Ele deixa no outro, por exemplo. Ou ele tenta matar logo o meu, né? Tem essa opção também. Eu tomei o dano. Ele resolveu não virar. Isso por quê? Porque eu acho que ele quer... Colocar o meu Gitu, caso eu bata. É por isso que ele não queria virar o Timber Watch Elf. Olha aí. Eu encontrei um Termalquimista. Por enquanto eu ainda não tô assim numa situação crítica. Eu ainda aguento mais uns 2 turnos aí, basicamente. E agora eu tenho um Termalquimista pra maximizar o dano. E ele vai tomar mais um de dano. Ele já vai a 6 de vida. No meu próximo turno, só por causa do Temor, do Temor, do Termalquimista, eu já consigo dar 6. Combinado com a Fire Blast, fora o dano da Curse. A não ser que ele ganhasse vida, né? Se ele ganhasse vida, aí ele vai ter que baixar uma daquelas Elfes que ganham vida pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Mais uma Distante Melody. Olha, ele foi buscar um monte, um monte de Elfes. Eu acho que pelo menos mais 5, né? Baixou esse Priest of Titania. Que gera, ó. Quando ele consegue virar, ele vai gerar um de mana. Perde pra quantidade de Elfes que tem no campo de batalha. Ou seja, ele virar e agora ele geraria 6 de mana. Vamos lá. Agora eu ganhei, né? Agora eu ganhei. Ele tá full Teped, então não tem como ele me anular. Como eu falei pra vocês, eu já perdi uma partida com ele me anulando. Mas bem que eu acho que antes do sideboard, sideamento, ele não tem anula. E aí com a maximização do dano pelo meu termo alquimista, combinado com a Fire Blast. E com essa skill que eu comprei, não tinha mais jeito pra ele mesmo, não. Então a gente ganhou o G1 do CIS for Cook. Pela primeira vez, sem precisar ele conceder a partida pra mim. Incrível, impressionante. Como eu falei, pra quem não tava no comecinho... Não, no comecinho da gravação desse vídeo. Esse cara, pra mim, é o maior jogador de Elfes do mundo. Vamos lá. Martinho of Esches é muito boa nessa match. E a Electrickery também, mas só que ele tem aquele encantamento que dá mais 0, mais 1 pra todas as cartas dele. Esse encantamento, se ele baixar no campo de batalha, anula a Electrickery, digamos assim. Porque a Electrickery vai deixar de ter utilidade. Mas a Martinho of Esches ainda continua sendo útil, porque dá pra matar muito Elf ainda. Eu coloquei mais duas Firebrand Archa também, pra aumentar o dano. Porque às vezes você não consegue bater, como vocês viram. Ficou travado. Aí eu pensei em Flaring Pay. Vale a pena Flaring Pay? Por quê? Porque poderia ser que ele trouxesse uma carta que prevenisse dano. Mas não é tão normal. Normal. Eu acho que não. Mas contra o 6 for 1, teria que ser possível que ele trouxesse uma carta que prevenisse dano numa match dessa. Mas eu acho isso pouco provável. Mas provável ele fazer isso. Trazer o encantamento que protege as criaturas dele do Electrickery. E trazer a Nula. Anula sim. Dispel, por exemplo. Hydro Blast. Pra tirar encantamento do campo de batalha. Pra anular encantamento. Quer dizer, anular uma mágica assim como uma Fire Blast, por exemplo. Pode ser fundamental. Aí eu tô tirando os Gitu que são os menos importantes. Por exemplo. A Firebrand pode bater. Mas se não precisar bater. Ela já vai ajudar a causar mais dano. É difícil. É diferente do Gitu. O Gitu ou bate ou não serve de muita coisa. Só pra bota. Já a Firebrand ela paradinha. Sem bater. Ela já vai aumentar o dano. É como o Alquimista basicamente. Só que ela ainda quebra de bônus. Ela ainda pode bater. Vamos lá. Essa mão tá boa. Eu tenho aqui na mão 15 de dano. Tenho duas montanhas. Que pra mim é a quantidade de lands ideal. Ideal. Quantidade de lands ideal não, né? A quantidade de lands ideal. Basicamente é isso mesmo. Eu vou, como eu falei. É o padrão. Matar logo esse elfzinho que gera mana. Quase toda vida esse é o primeiro drop que ele dá. Pra no segundo turno. Ele já conseguir fazer dois, três elfos. Aí agora ele baixou dois elfos. Kirion Range. Kirion Range é muito chato, né? Que vocês sabem o efeito da Kirion Range. Agora mesmo ele já poderia. Agora não faz sentido. Mas ele depois, no próximo turno, ele pode voltar uma land pra mão. Baixa de novo e gera mais um de mana. E se ele tiver uma land na mão, ele já vai fazer. Gerar três de... Três, não. Quatro de mana no próximo turno. Aqui tem mais uma possibilidade, né? Eu acho que é bom matar a Kirion Range. Eu acho. Mas pode ser que não seja. É. Vou matar ela logo mesmo. É porque a Kirion Range é complicada. Como eu falei. Ela ajuda muito. Ela é quase como esse elf que gera mana. E eu deixei um elf que gera mana, né? Também não deu pra parar tudo. Mas deu uma atrapalhada nele. Aí ele conseguiu. Deu uma lead desde Tempid, ó. Por causa do elf que gera mana. E essa lead desde Tempid custa três. E aí ele comprou um monte de elf, né? Comprou um Kirion Range, comprou uma Priest of Titan, comprou um Tiger Watch Elf, comprou uma Well-Wisher. Não é? Well-Wisher, que é muito foda, né? Como eu falei pra vocês. Ele pode baixar a Well-Wisher e começar a ganhar vida. Então eu vou ter que matar essa Well-Wisher o mais rápido possível quando ela entrar no campo de batalha. E ele deu uma travada, né? Ó, ele deu uma travada. Eu acho que ele tava se considerando, se baseando também na Kirion Range. Aí eu dei um Rift Bolt, aí causei dano e consegui usar o Needle Drop. Tava Spike. Eu tô mantendo uma montanha na mão, caso eu compre um City Blaze, né? Esse é o padrão do nosso deck. Manter uma mão. Aí eu tenho quatro City Blaze. Eu preciso ativar o Land Fall, ou seja, ela jogar uma Land no campo de batalha naquele turno. Pra gente conseguir aumentar o dano, tanto no cara como na criatura dele. Então é isso. Eu tô mantendo lá. Ele tá com oito cartas na mão e só tem como gerar três de mana. Então vocês tão vendo que essas cartas que tem na mão dele, com exceção da Kirion Range, o resto tudinho custa dois. Então não é tão barato. Ó, a Kirion Range fazendo o efeito dela. Desvirou. Desvirou duas coisas. Eu acho que ele fez dois efeitos dela, né? Eu acho que ele voltou uma floresta pra mão e girou uma criatura. É muito foda a Kirion Range. Ela conseguiu gerar duas manas a mais e baixou o Pitch of Titanium. Eu baixei. Pra que eu baixei a montanha? E não esperei pela... Pra ativar o Land Fall? Por isso. Porque eu queria fazer mais mágicas. Então eu tirei a Well Wish, que era perigosa, pra ele ir ganhar tempo com isso. E... Dei um Ava Spike. Com isso ativei o Needle Drop. Comprei mais uma carta. E tô com pelo menos mais seis de dano. Mais seis de dano. É possível ganhar a partida ainda de 2-0. Não está impossível isso não. É possível sim. Se ele não começar a ganhar vida. Por enquanto ele tá... Ele tá... Ah, o negócio tá feio, viu? Tá feio que ele baixou um segundo Timber Watch Elf. E ele baixou exatamente a Spider Silk Armor. Que é aquela carta que eu disse que dá mais zero, mais um. Ou seja, a minha Electriker agora tá anulada. Não adianta eu trazer mais ela. Ele precisaria ter quatro de mana e ter duas Electriker pra causar dois de dano em todos os Elfes. E não mataria todos, né? Ele tem três Timber Watch Elfes. Ou seja, a porrada vai vir violenta. Violentíssima. Porque ele tem quantos Elfes? Dois, três, quatro, sete Elfes, né? Então pra cada... Cada um que ele virar. Cada um ele dá sete de dano. E ele tem um Kirion Ranger. Ele tem a Kirion Ranger. A Kirion Ranger faz o quê? Desvira um desses Elfes e ele dá mais sete. Ou seja, no próximo turno... No próximo turno ele pode estar acabando comigo. No próximo turno ele pode estar acabando comigo. E eu comprei o quê mesmo? Comprei um Lightning... É, porque eu acho que eu usei... Ó, eu tô levando ele a três de vida. Vai morrer... Mas vou morrer no próximo turno, né? E eu vou ficar na dependência de um Burn pra ganhar. Eu vou ficar na dependência de um Burn pra ganhar. Mas não tem jeito mesmo, não, ó. Agora ele tá com mais um Elf. Olha aí, ó. Um Elf ficou oito. Virou outro. Ficou dezessete. Virou outro. Ficou vinte e cinco. E se ele quiser, ele pega essa Kirion Ranger... Aliás, as duas, né? E desvira dois. Ali tem dois Kirion Rangers. Olha aí, ele desvirou. Eu já concedi logo, né? Porque ele ia querer... Eu vou agora triturar ele, né? Agora eu vou triturar. Eu vou dar logo... É trinta e nove de dano. Eu acho que era a intenção dele. Ele já tava com vinte e cinco. Podia, com a Kirion Ranger, virar duas vezes... Dois bichos daqueles que dava mais... Ia dar mais sete, mais sete. Ou mais oito, mais oito, né? Mais oito, mais oito, eu acho. De novo, a mão viu boa. Ou seja, dessa vez, nessa partida em específico, o Mol tá me ajudando. Então, na hora que o Mol me ajuda, você agora tem um comando. Exclamação Socorro. Porque aqui é excamação Socorro e não em inglês Help. Porque exclamação Help é quando a Arena me ajuda. Mas quando o Mol me ajuda, é excamação Socorro. Você pode botar aí. Excamação Socorro pra ver o que é que ele diz. É a primeira vez que ele vai ser usado. Realmente, nessa match em específico, eu peguei três mãos boas. Olha aí, ó. Olha aí, inauguração aí do comando. Exclamação Socorro ali, ó. O Mol ajudou o Adriano uma vez. Tá no plural, né? Porque eu fiz já pensando em mais de uma vez. Mas realmente, realmente, nessa match em específico, o Mol me ajudou nos três games. Só que no game, no segundo game, foi triste, né? Porque ele comprou aquela ali de Stampede que foi fundamental pra ele. Ele comprou muito Timberlout Wealth. Três Kirion Range, não foi? Eu matei uma. Ele ainda colocou duas no campo de batalha. É o Isha e tudo mais. Aí ficou foda. Não deu, né? Não deu. Agora eu tava começando. Aí é diferente. E aí eu já devo matar. Com esse Rift Bolt, eu já mato o Elfzinho. E já vou entrar ou com o Termo Alquimista ou com a Fire Brand. Daqui a pouco, com os dois no campo de batalha. Como esse deck aqui, apesar de ser verde, ele não usa aquelas cartas pra remover a Savage Swipe, como o Stomp usa. Aquela outra carta que eu não tô lembrando o nome, ele usa também pra remover criatura. Então eu posso ficar tranquilo com minhas criaturazinhas e elas vão começar a causar muito mais dano nele. Aqui eu já posso causar um de dano, mas aí eu tô pensando, eu coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Eu dei um de dano. Tô entrando com a Fire Brand. E eu acho que eu vou... Não, não, não vou agora não. Por que não? Porque eu quero ativar o Landfall com a Forgoren Cave. Eu poderia não ter virado o Termo Alquimista. Sim, poderia não ter... Mas ó, não fez diferença. Porque ele virou a Priest of Titania. Eu não sei se eu me lembrei desse detalhe, que ele ia usar a Priest of Titania pra gerar mana. A Priest of Titania também gera mana. Só que ela é pior, porque ela gera uma mana verde pra cada elfo no campo de batalha. E isso ela é bem pior. Olha aí. Vou me livrar dessa Essence Warden. Porque pra cada elfo ou criatura minha que entrar no campo de batalha é ganho de vida. Não pode ficar no campo de batalha. Porque assim vai fazer muita vantagem pra ele. Em termos de vida. Então eu tirei ela. Já eu causei um danozinho bom. Eu não precisei usar a Forgoren Cave, né? Porque eu comprei outra montanha. E aí eu vou ativ... Como eu já dei dano nele, eu acho que eu vou usar um Skiller, Decritic, e um Needle Drop. Como eu tenho dois bichos no campo de batalha que aumentam em mais um dano, tá muito bom aí. A Skiller vai causar cinco. E o Needle Drop vai causar dois. Então eu já tenho como causar sete de dano nele. Nesse turno. Como o... É, exatamente. Sete de dano. Vamos lá. Causando aqui. Mais um de dano. Mais um de dano automaticamente. Porque só o Alquimista precisa virar. A Firebrand não precisa virar. Olha aí. Eu já tenho como causar dez de dano com essas duas cartas. Só que o Alquimista ainda tem um dano a mais, né? Ou seja, eu tenho como causar onze de dano, né? Onze de dano no próximo turno. Isso mesmo que eu não compre um banho. Se eu comprar aí, fechou. Até mesmo porque ele só tá com duas criaturas no campo de batalha e não tem tempo suficiente pra me bater e ganhar de mim. A não ser, claro, que ele tivesse uma nula. Me anulasse. Aí ele teria que ter azul aí. E que agora ele não precisa mais ter azul. Quer dizer, por enquanto. Próximo turno não precisa mais ter azul. Porque ele baixou... Peek Clock Rangers. Ele gera mana de qualquer cor, se eu não me engano. Cap duas criaturas geram mana de qualquer cor. Exatamente. Tá baixando mais um Priest of Titanium. Ou seja, mais um... Um daqueles Elf que gera mana. Então agora ele virou. Pronto. Aí ele gerou quatro de mana, né? Então quatro de mana e baixou um Timber Watch Elf. Ou seja, tá ficando perigoso. Mas se você ver também na mão dele, só tem um bicho agora. Ele deve baixar também, diga-se passagem. Provavelmente ele vai baixar. Enquanto isso, aquele Elvish Vanguard Tá ficando um bichão, né? Ó. A última carta dele. A Spider Silk Armor. Ou seja, eu não consigo mais matar A maioria dos Elf dele com o Electriker. Porque agora eles ganharam mais zero, mais um. Mais zero, mais um. Como ele não vai me bater? Porque você tá tudo enjoado. Os dois dele, que coisa. Eu dei mais um de dano e ele já vai a onze de vida. Mas a gente já tá numa situação complicada. Porque ele tem aí... É... Priest of Titan. Mas ele não tem mais... Eu tenho que olhar esse detalhe dele. Ele só tem um Timber Ought Elf. Ele tem como aumentar os bichos dele aí. Mais seis. Por exemplo, ele mais seis. Não é o... É o Vich Vanguard. Ele bateria onze, né? Dez, aliás. Mas vamos ver o que é que eu comprei. Ih, não comprei uma coisa boa não. Comprei Land, né? É... Comprei um Land. Mas a gente vai agora aproveitar E se clicar for agora em Cave e acabou. Acabou porque a gente achou Uma Fire Blend. Fire Blast. Fire Blend, ó. Os nomes dos bichos. Pronto, agora acabou. A gente vai aumentar aí o dano. Como eu falei, o Chain Lightning agora vai causar cinco. Fora esse dano extra do Alchemist. E aí tem a Skilla pra causar mais cinco. E tem a Fire Blast pra causar mais seis. Então acabou. Ele tá full tépid. Não tem mais o que fazer. E agora é só partir pro abaço. E fechar aqui a partida. E fechar a tampa de caixão do TI For Cooking. O maior jogador de off do mundo. E está tudo acabado, meus amigos. E valeu. Até a próxima aí. Uuuuh. Tchau.